O caso de hoje, de certa forma, ainda está interligado aos relatos acontecidos na região amazônica, porém dessa vez a história é sobre uma fazenda onde durante décadas fenômenos estranhos foram relatados com histórias que ainda hoje não possuem uma explicação e são classificadas como eventos fora do comum. Esse roteiro é baseado em textos sobre o mesmo assunto, desde já pedimos o seu like e que se possível se torne membro do canal. Hoje vamos falar dos relatos na fazenda Picanço. A fazenda Picanço, algumas vezes descrita como sítio Picanço, segundo as matérias fica na BR 174, que dentre outros lugares passa por Manaus. Na época a propriedade tinha 65 hectares onde se mantinha criação de gado e cavalos e quem conta a maior parte das histórias é o ex-dono das terras, Raimundo Picanço Filho, que desde pequeno mora na região e hoje em dia além de produtor rural é jornalista especializado em editoria rural e também agrônomo. Ele conta que durante pelo menos duas décadas estranhos fenômenos aconteciam na região da fazenda e antes de ele adquirir a propriedade ele ia até o local para comprar fertilizante para a fazenda do seu pai e anos depois quando já era proprietário não imaginava que aquele local poderia mexer tanto com a sua vida. Antes das histórias sobre essa fazenda serem relacionadas com ufologia, algumas coisas que aconteciam por lá eram dadas como eventos sobrenaturais ligados a espíritos, isso porque era como as pessoas que viviam ali conseguiam definir algumas situações, por exemplo quando seres que podiam ser vistos durante a noite, pareciam ser pessoas e assim como surgiam, sumiam eram consideradas fantasmas. É dito que algumas vezes os pelos do corpo de quem estava na fazenda ficavam completamente eriçados sem nenhuma explicação, assim como eram escutados zumbidos desconhecidos, alguns relógios param de funcionar e muitas vezes equipamentos eletrônicos apresentam defeitos e interferências durante horas. O próprio Raimundo Picanço já chegou a justificar anteriormente essas coisas como algo sobrenatural, espiritual nesse sentido. Com o passar do tempo e o acúmulo de dados sobre tais histórias, sabendo alguns outros detalhes, trouxe-se a possibilidade de que na verdade o que acontecia e era visto por lá eram coisas oriundas de fora da terra. Um dos relatos mais conhecidos na região é ainda contado pelo antigo proprietário que fala sobre uma festa de final de ano que não teve a data especificada quando no final do evento todos estavam prestes a irem para casa, quando algo estranho foi percebido no céu por uma das pessoas presentes. O que foi visto era algo com o formato de um grande morcego que permaneceu voando baixo sobre uma das casas por alguns minutos. Nessa noite, pouco antes desse objeto surgir, tinha ocorrido uma queda de energia, esse antigo dono disse que não chegou a presenciar esse momento, mas se lembra de nos dias seguintes esse ser o assunto da cidade toda. Já outro relato da mesma localidade fala sobre um objeto de grandes proporções com a forma de duas bacias sobrepostas que teria emergido de um lago aos arredores. Ele teria subido muito rápido e num piscar de olhos sumiu no céu, tudo isso sem fazer nenhum tipo de ruído. Passados alguns anos, sete meses após o Raimundo Picanço adquirir a propriedade, ele conta que já recebeu notícias de que coisas parecidas haviam acontecido na fazenda. Em um dia específico ele diz que estava em uma viagem em outra cidade, por isso não presenciou nada, mas um dos seus funcionários, que também se chama Raimundo coincidentemente, ao saber que o Picanço havia chegado da viagem, foi até ele desesperado contar-lhe algo que ele diz que nunca poderia entender. Segundo ele, um outro homem chamado Pedro, que também trabalhava na fazenda, havia sido encontrado, durante a noite, por volta das 22h30, na porteira da sede da fazenda, passando muito mal, completamente trêmulo, apresentava sintomas de falta de ar e falava coisas desconexas. Somente alguns dias depois, esse homem conseguiu explicar algo do que tinha passado. Segundo ele, na noite que passou muito mal, momentos antes, ele havia visto um forte clarão no céu que parecia estar baixando sobre um dos barracões da fazenda, aproximadamente 50 metros. Quando a luz se aproximou, ele disse que conseguiu notar um objeto ovalado, com mais de 45 metros de comprimento, que tinha luzes que variavam entre as cores amarela e vermelha. E ele fala que em um determinado momento, a luz se tornou tão intensa que até os animais pareciam terem ficado desesperados e seus olhos ardiam. Nas palavras dele, a Arya parecia toda iluminada por uma lâmpada fluorescente gigante. Assustado e sem entender o que estava à sua frente, esse Pedro, ainda como reação, tentou se armar para atirar contra aquele objeto. Mas disse que foi impossibilitado, pois seus membros não obedeciam às suas vontades como se algo o segurasse. Nem mesmo os olhos ele conseguia movimentar. E ainda fala, abre aspas, senti muito medo, queria gritar e correr, mas não conseguia. Fecha aspas. Depois desse ocorrido, Pedro apenas retornou à fazenda quando já se sentiu mais calmo e foi até lá já com a intenção de pedir demissão porque não tinha mais nenhuma intenção de passar qualquer outra noite naquela fazenda. O Raimundo Picanço ainda insistiu para que ele continuasse trabalhando lá, mas o homem estava irredutível e disse que jamais trabalharia ali novamente. Menos de um ano depois, outro funcionário lhe descreveu algo que viu e que não tinha uma explicação. Segundo ele, surgiu no céu na região da fazenda um objeto muito semelhante à descrição que Pedro tinha passado. Dessa vez quem contou tudo foi Raimundo Bezerra que disse que a luz estava aproximadamente 3 metros sobre as árvores do lado sul da propriedade. Como o objeto estava muito baixo, ele relata que conseguiu ver algo que se pareciam pequenas janelas e uma grande luz de cores vermelha e amarela na parte que parecia ser a frente do objeto. Conforme o homem observava, o objeto todo parecia acender e apagar até que fez uma breve movimentação para frente e subiu sumindo no céu em alta velocidade como se fizesse uma letra L e desapareceu. Durante alguns meses nada estranho aconteceu por lá até que essa tal luz reapareceu. Um certo dia, por volta das 19 horas, a família Picanço se reunia para o jantar quando Raimundo foi chamado desesperadamente na porta da casa. Quem estava pedindo que ele atendesse com pressa era um funcionário da fazenda que queria mostrar que a tal luz do velho Pedro, como ficou conhecido o fenômeno entre eles, havia voltado. Essa foi a primeira vez então que o dono da fazenda, Raimundo, pôde ver com seus próprios olhos, assim como sua família viu, um objeto multicolorido do tamanho aproximado de um carro a cerca de 80 metros de distância e 30 metros de altura. Ele diz que, abre aspas, era algo que não tinha forma definida, podendo algumas vezes se mostrar ovalado e em outra arredondado com movimentos aleatórios, fecha aspas. Dessa vez outras luzes menores circulavam à volta desse maior. O objeto se apagou e sumiu de repente após a ser visto por pelo menos oito pessoas naquele momento. Agora com plena certeza de que não se tratava de uma história inventada pelos seus funcionários, Raimundo Picanço no dia seguinte fez contato com as autoridades locais. Segundo ele, um membro do sétimo comando aéreo regional, o Comar de Manaus, pareceu não dar importância à história que ele contou ao telefone e, segundo Raimundo, de forma meio arrogante, apenas sugeriu que se ele sentisse-se ameaçado por esse objeto deveria apenas abandonar o local. Porém, algum registro desse contato dele foi feito e parece que interessou algum outro oficial, pois duas horas depois, Raimundo recebeu um telefonema do Ministério da Aeronáutica, em Brasília, informando que um técnico iria até a sua propriedade para esclarecer o assunto. Ainda pediu que ele aguardasse 72 horas sem contar a ninguém sobre essa história. O Raimundo até achou que fosse algum trote esse telefonema e ligou mais uma vez para o comando aéreo regional para ter informações sobre quem iria até a sua casa, porém novamente foi mal atendido, aparentemente quem o atendeu não sabia nada da história. De qualquer modo, nenhum técnico apareceu no local como haviam prometido, ou pelo menos não há registro disso. Nos dias seguintes, casos parecidos ficaram conhecidos na região, esse fenômeno foi visto tanto por pilotos de uma empresa de táxi aéreo que observaram esse tal objeto luminoso, tanto quanto pessoas em vários bairros de Manaus que avistaram luzes estranhas no céu. Sentindo-se ignorado pelas autoridades, Raimundo resolveu então avisar a imprensa sobre a sua história e sugeriu para que jornalistas fizessem uma vigília durante algumas noites porque ele acreditava que eles poderiam também ver essa luz do velho Pedro. Na noite em que repórteres estiveram no local, por volta das 23 horas, pequenas luzes vermelhas, um pouco maiores que bolas de golfe, puderam ser vistas no céu. Eram três esferas que voavam em círculo que apareciam e sumiam rapidamente. Uma das matérias ainda diz que elas faziam uma espécie de ruído, como um zumbido de um barbeador elétrico. Um ufólogo já citado nesse canal e quem trouxe grande parte dessas histórias a público, chamado Manuel Gilson Mitoso, chegou a pedir que um fotógrafo profissional do jornal A Crítica fizesse fotografias noturnas nessa área, porém nada apareceu nas imagens. Ele então pediu que um órgão especializado fizesse um exame na área e composição do solo e foi comprovado que não havia ali nenhum tipo de composto eletromagnético ou qualquer tipo de material radioativo que pudesse causar os efeitos que ali aconteciam. Outros pesquisadores como a psicóloga carioca Gilda Moura e o Dr. John Mack, professor da Universidade de Harvard e médico do Hospital de Cambridge, o Dr. Pierre Whale, autoridade em temas holísticos, o antropólogo Felipe Bandeira de Melo e alguns militares foram a Manaus também estudar esse local. Em uma noite um dos militares de repente saltou de uma cadeira com os pelos do braço completamente arrepiados alegando estar sentindo dores terríveis no corpo. Logo depois disso um enxame de vagalumes invadiu a região da fazenda, o que não era natural naquela região e naquela época. De repente uma grande área foi iluminada por um clarão de mais ou menos 100 metros de diâmetro que era emitido por um objeto que parecia uma espécie de cone de luz. Mas ninguém conseguiu registrar esse momento porque os equipamentos eletrônicos pararam de funcionar assim como antes já havia ocorrido. Na última noite em que o grupo permaneceu nessa fazenda um objeto luminoso surgiu no céu porém mais distante e se movimentava da direita para a esquerda girando em torno de si mesmo. É dito que uma TV local chegou a filmar e fazer uma matéria sobre esse acontecimento, mas na pesquisa não conseguimos localizar esse material. Posteriormente um objeto de luminosidade vermelha foi visto na região baixando ao longe como se tivesse pousado em algum local, mas ninguém conseguiu identificar se de fato ele tocou o solo e onde seria exatamente. Algum tempo depois alguns animais apareceram mutilados de forma estranha que não condiziam com terem sofrido ataque de nenhum tipo de predador comum que pudesse existir pela redondeza, apresentando desde orifícios no pescoço e falta de sangue até círculos cortados na parte de baixo dos animais como se uma amostra tivesse sido retirada cirurgicamente. Durante várias noites animais pareciam sempre agitados e assustados com algo que ninguém sabia o que era. Em abril de 1996 Raimundo Picanço foi vítima de uma situação que ele alega estar relacionado a esses fatos. Ele diz que ao viajar a Manaus pela rodovia Torquato Tapajós em um determinado ponto da estrada em frente ao clube da prefeitura, sem saber como e em um piscar de olhos avançou 10 quilômetros de distância de onde estava, sem se lembrar de percorrer esse trecho e nem como isso aconteceu. Quando ele se deu conta de que já estava no centro de Manaus, ele estacionou o carro bastante assustado. Nos dias seguintes ele sentiu dores de cabeça e nos ossos, fraqueza, febre e frio, ele chegou a fazer exames clínicos e nenhum tipo de problema foi detectado. Ele chegou a passar por uma regressão onde disse que se via dentro de algo que parecia um submarino, pois estava embaixo da água e disse que a gente viu a imagem de uma senhora loira de olhos azuis e roupas antigas e ainda falou que lá haviam outras pessoas que estavam como ele. As informações mais recentes que se tem sobre o local é que a fazenda não pertence mais a Raimundo Picanço que teria se mudado para outro sítio nas proximidades. No entanto, ainda hoje é possível encontrar no Youtube vários vídeos de objetos estranhos sobrevoando Manaus e a maioria é parecido com as descrições dos relatos que contamos. Essas informações como eu falei são todas oriundas dos estudos de Gilson Mitoso que acabaram virando artigos em sites e revistas de ufologia. Comente se você conhecia esses casos, se mora na região ou conhece alguém que mora e pode dizer o que essas pessoas comentam dessas luzes ainda hoje. Agora no final veremos os nomes dos apoiadores do canal no nível perito, obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais. Tchau. Tchau.